Atenção, o caso da Marielle, aquela vereadora combativa, que foi morta de uma maneira canalha, covarde, uma vereadora que combatia o racismo, que combatia a desigualdade social, foi morta de uma maneira canalha, covarde, por motivos políticos e que ninguém achava que era o mandante do crime. Agora, numa denúncia, numa delação premiada, acho que do Lessa, não é isso? Vamos ao Marco Sadocchi no Rio de Janeiro? Já temos quem é, pelo menos na delação premiada, o mandante do crime. Pois não, Marco Sadocchi, tem matéria do Fernando Davi, mas antes o Marco Sadocchi, se de repente foi esse cara mesmo quem... E ele está trabalhando esse sujeito. Se foi ele quem mandou matar, merece o fundo da cadeia. Esse covarde é que teria mandado matar. esse covarde, se for ele, ou não, o outro covarde que pode ser esse cara também. Por enquanto é suspeito. Pois não, ô Sadocchi? Olha, Datena, essa proposta de delação está no Superior Tribunal de Justiça, falta assinar, Rony Lessa é o que atirou. Então, o atirador, executor de Marielle Franco, lá em março de 2018, teria dito que o ex-conselheiro do Tribunal de Contas ficou afastado durante várias vezes, lava jato, vários processos, mas enfim, Domingos Brasão. É, o Brasão teria contratado esse Rony Lessa para matar a Marielle. Morreu também o rapaz que estava com ela, não é isso? Morreram dois, morreu a Marielle e o cara que estava com ela, não é? É isso, Marco Sadocchi. Motorista Anderson Gomes, Datena, morreu na hora também. Olha, esse é um crime que merecia ser esclarecido o mais rápido possível. Passou tempo demais, muita gente atrapalhou as investigações por motivos políticos, entendeu? Esse sujeito continua trabalhando, o mandante do crime continua trabalhando. O daqui ele trabalha, o Marco Sadocchi. Tribunal de Contas do Estado, uma indicação política. Já foi vereador, deputado, Estado do Alto, em carreira política aqui no Rio de Janeiro. Exatamente por ser político, político encobre político, e esse cara estaria trabalhando até hoje e até hoje ninguém descobre quem mandou matar a Marielle. Entendeu como é que é o negócio? Ninguém descobre quem mandou matar a Marielle. Descobre a arma que atirou, mas quem puxou o gatilho, na verdade, é o mandante, não é? O Brasão tem que ser imediatamente levado à cadeia. É por isso que a investigação tem que andar com essa denúncia do Rony Lessa. É por isso que a gente tem que andar com essa denúncia do Rony Lessa.